E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou ensinar você a fazer aquela ult invertida de Cassiopeia que ficou muito famosa por uma jogada do Faker na LCK. Basicamente você vai dar o flash ult de Cassiopeia, só que a animação da sua ult vai pra trás. Então você vai pegar os inimigos de surpresa, principalmente se você estiver fugindo, por exemplo, do adversário. Você vai fazer a ultimate invertida assim, vai pra trás a animação e você vai ultar a galera aqui. Você pode ver que mesmo a animação indo pra trás, a galera toma um atordoamento aqui, então funciona normalmente. E eu tô bem feliz porque eu já tentava fazer isso há muito tempo, até pra trazer aqui pro canal, só que eu nunca conseguia. Qual que era o meu problema? Eu ultava pra trás e tentava virar de frente, só que claramente não vai funcionar. O que acontece com a ult da Cassiopeia? Assim como a ult do Lissin, como o Q do Alistar, o Charme da Ari, ela tem um tempo de canalização. Durante esse tempo de canalização, você pode usar o seu flash. Então se você usa flash R, olha só o tempo que leva pra ultimate isso aí. O adversário vai ter um tempo de reação, ele vai poder até virar de costas, não vai nem precisar flechar. Só que se você apertar ult primeiro e usa o flash no finzinho da animação de canalização, você consegue diminuir o tempo de resposta do adversário. Só que nesse caso aqui, você tá de frente, então eles ainda vão ter um tempo de resposta, eles ainda vão ver a animação da sua ult começando, mesmo que você flash depois. Então naturalmente eles vão evitar ficar tanto tempo assim de frente pra você. E essa questão do ult flash também é bem legal se você tiver aqui na fog, por exemplo, fora da visão do adversário. Você segura bastante o seu flash pra usar ele bem no finalzinho da canalização, que aí quando você flechar a parede aqui, o adversário já vai estar estunado praticamente. É que aqui eles estavam bem longe, não funcionou, mas eu acho que vocês entenderam a ideia. Pra ult invertida você vai seguir esse princípio, só que na hora de mirar tem um segredinho aqui, que eu não sabia inclusive. Eu achava que eu tinha que lutar pra trás e virar pra frente na hora de flechar. Ou então, que na hora que eu flechasse eu tinha que rapidamente virar de costas. Então eu flechava assim, tentava virar de costas, mas claramente não funciona. Então eu tentava fazer de diversas velocidades diferentes, eu tava segurando um pouquinho, não dava. Eu tava segurando bastante aqui o flash, então pra eu flechar bem no finalzinho da canalização também não funcionava. O segredo tá bem na hora de você mirar a sua ultimate. Em vez de você botar o R aqui, você vai mirar bem aqui dois passos na frente da Cassiopeia. Praticamente dois passos, bem aqui pertinho dela. Então você vai apertar o R bem pertinho aqui e vai flechar. Na hora que você flechar ele vai atordular todo mundo que tá aqui na frente, mas a ult vai pra trás. Isso é muito legal numa situação de fuga, por exemplo, que como você vai tá de costas pros adversários, eles não vão achar que você vai ultar. E naturalmente eles vão meio que relaxar e vão seguir você de cara pra você mesmo. E aí você pode fazer isso de ultar e pegar eles de surpresa, que eles provavelmente não vão esperar. Principalmente se você segurar o seu flash bastante, eles vão achar que você tá ultando pra trás e do nada você virou neles. Então essa é a ult invertida da Cassiopeia. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa seu comentário aí embaixo que é sempre muito bacana trocar essa ideia com vocês, beleza? Até a próxima, valeu! Tchau!